Bem-vindos ao canal, Universo da Prosperidade Infinita. Por algum motivo especial este resumo do audiolivro chegou até você. E se você gostar e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando seu like clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal inscreva-se. E também ative todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. E quando você ouve e lê o livro impresso, o seu aprendizado é muito maior, e você estará honrando o autor quando você compra o seu livro. Se você gostar deste conteúdo e for abençoado por ele, eu lhe recomendo comprar esta obra impressa para abençoar outras pessoas e em especial honrar o autor. E é por isso que aqui no nosso canal na descrição dos vídeos, você encontra o link para comprar o livro físico. Eu acredito de coração que este conteúdo vai fazer diferença na sua vida e a partir de hoje tudo será diferente. Até o próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. O imã da abundância. Os segredos da lei da atração. Somos o que pensamos. Tudo o que somos nasceu primeiro em nossa mente. Com os nossos pensamentos, criamos o nosso mundo. Capítulo 1 O que é a lei da atração? Você deve estar se perguntando por que existem certas pessoas que parecem atrair qualquer coisa em suas vidas. Até parece que essas pessoas são como um imã que atrai tudo o que querem. Tem tudo o que alguém gostaria de ter. Um bom carro, uma bela casa, um casamento feliz e todo tipo de oportunidade é atraída para suas vidas. No entanto, essas pessoas se parecem com você, elas não possuem nada de especial, mas elas têm algo que você não tem. Você pode estar se perguntando, o que elas têm que eu não tenho? E como você pode começar a atrair o que quiser assim como elas? A boa notícia é que você não precisa procurar mais, porque seu caminho para o sucesso pode ser alcançado através da lei da atração. A lei da atração é gratuita e igual para todos, para começar a atrair basta um passo simples de mudança de vida para eliminar todos os tipos de limitações que impede você de atrair o que quiser. Sim, isso mesmo. As limitações em sua vida são todas inventadas pelas barreiras que sua mente colocou aí durante anos sem você se dar conta. Com a lei da atração você pode romper as barreiras que colocou em si mesmo e libertar-se das limitações. Há uma luz no final de cada túnel e há sempre uma maneira de transformar sua vida, não importa o quão ruim são as coisas. Só você pode decidir qual será seu destino no futuro. Ninguém mais será culpado ou responsável por suas ações, só você. O que é importante para você? Quais são seus objetivos na vida? Qual é o seu propósito de estar vivo? Estas são todas as questões pertinentes relacionadas à lei da atração. A lei da atração simplesmente afirma que aquilo você acredita como verdade, você atrai para a sua vida. Tudo o que coloca em sua mente, tudo o que afirma ou falou repetidamente ao longo dos anos é que está vivenciando hoje. Aquilo que mais foca será atraído por você. Se pensa em ser o homem rico ou a mulher mais rica no lugar onde mora, tudo no universo vai conspirar para isso acontecer se realmente acreditar nisso. Acreditar como sendo verdade é o principal passo para a lei da atração funcionar para você. A lei da atração é uma questão de atitude e percepção. A maneira como percebe o mundo ao seu redor, é a maneira como ele se revelará para você. Trata-se de uma atitude positiva e da visão certa da vida que mudará as suas circunstâncias e o levantará a um conhecimento acima das pessoas comuns. Mas tenha em mente que esta lei se aplica a todos e a qualquer pessoa. É uma lei imparcial e impessoal que coincide com o universo. Não importam quais são suas crenças religiosas ou sua personalidade, a lei da atração é uma ciência. Não tem nada a ver com ser ruim ou bom, a lei da atração é uma lei que segue o fluxo do universo. Há um poder infinito que ferve muito no seu interior. Você precisa concentrar sua energia e se concentrar nas coisas boas que a vida tem para oferecer, para que possa explorar o seu interior que está tentando sair para fora. Você pode atrair qualquer coisa e tudo o que desejar. Sucesso, dinheiro, relacionamentos, oportunidades, não há limitações. Abra sua mente e foque nas coisas que são importantes. Solte seus pensamentos de sentimentos negativos e tenha uma atitude positiva. A única maneira de conseguir seus sonhos é pensar e agir como se eles fossem verdade. Olhe para os seus sonhos e objetivos para saber o que quer para si mesmo, qual o seu propósito de vida. Você precisa saber o que quer da vida para poder aplicar a lei da atração. Isso é importante porque precisa viver e sentir como algo real. Se você não souber o que quer, então vai ser difícil a lei da atração funcionar para você, porque é muito importante viver a realidade que deseja antes que ela acontece. Isso tem a ver com as palavras de Jesus Cristo em Mateus 21-22, e tudo o que pedirem em oração. Tendo fé, vocês receberão. A lei da atração atrairá as oportunidades e o dinheiro que você colocar no seu subconsciente e acreditar como sendo verdade sem duvidar. Cada vez que você duvidar, você tem que começar de novo o processo. Existe um tempo de maturação para a manifestação dos desejos. A lei da atração vai funcionar se você acreditar ou não nela. A diferença é que quando você acredita, consegue atrair o que quer, se você não controla seus pensamentos e desejos, ela vai atrair o que está no seu subconsciente, podendo ser bom ou ruim. As circunstâncias em torno de você, não atrairão as coisas que você quer. Mas o que está no seu subconsciente é o fator predominante para atrair seus desejos. O poder escondido no seu subconsciente A lei da atração mergulha profundamente no interior da sua mente. O nível subconsciente é um aspecto importante para aqueles que querem que o universo conspire com eles para atingir um objetivo que você estabeleceu para si. Você deve acreditar nisso com cada centímetro de sua mente. Uma vez que você acredita em um objetivo ou na pessoa que deseja ser, você deve visualizá-lo e acreditar que seja verdade. Plante as sementes em sua mente para que você possa se tornar rico, ou que pode mudar sua perspectiva de vida para melhor. A mente subconsciente levará você a um lugar onde você pode liberar seu verdadeiro potencial. Está lá nas profundezas de sua mente, onde você encontrará o conhecimento que está procurando. Uma vez que entrou em seu subconsciente e decidiu um objetivo, sua mente consciente o ajudará a fazer tudo para atingir esse objetivo ou se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Tudo começa em seu subconsciente e se manifesta em sua vida do lado de fora. Se você pensa constantemente em ser pobre, então você será pobre pelo resto de sua vida. Já é hora de mudar esses pensamentos, concentrar-se em tornar-se rico, a pessoa que se esforça para ser. Mente sobre a matéria À medida que você afirmar em sua mente as coisas que quer como se fosse verdade, a lei da atração liberta sua mente e ajuda você a se concentrar em quais são as coisas mais importantes para alcançar seus objetivos. Solte todas as suas preocupações e concentre toda a sua atenção e energia nas coisas que podem ajudá-lo a sair da sua situação atual. Você pode atrair toda a energia positiva que precisa se você se concentrar nas coisas certas. Pense sobre as diferentes soluções que o ajudarão a resolver os problemas que tem no trabalho. Quanto mais você pensa sobre o quão ruim é seu chefe ou quanto tempo passa no trabalho, mais você ficará preso em um círculo vicioso que não pode sair. A lei da atração funcionará mesmo nessas situações. Ela trará todos os tipos de coisas negativas, pois isso é tudo o que você está pensando. Qualquer atleta que ganhou uma competição acredita que sua mente pode superar qualquer obstáculo que seja jogado no seu caminho. Você pode aplicar isso para a sua vida também. Se quiser ser rico, tem que pensar sobre como pode se tornar rico. Pense nas maneiras de superar suas limitações. A lei da atração funcionará a seu favor por causa de todos os pensamentos sobre os quais você está focando. Isso funciona como mágica. Qual é o seu propósito na vida? Esta pergunta é sempre usada frequentemente por especialista em desenvolvimento e também em todos os outros livros que você pesquisar sempre vai encontrar essa pergunta. Por mais curioso que pareça, essa é a pergunta que você deveria perguntar a si mesmo a cada dia. Como a famosa frase de Shakespeare, ser ou não ser? Essa é a questão, você deve encontrar o seu objetivo e seguir até triunfar. O que o inspira quando você acorda? O que o motiva a fazer o melhor de cada dia? Faça suas perguntas e descubra as respostas. As respostas podem levar a mais perguntas, mas isso é algo excitante sobre a vida. Uma pessoa decidida sabe muito bem aonde quer chegar. Ela não fica mudando de foco toda semana. É importante ter um rumo e manter toda a sua atenção e concentração. Desenvolva um propósito de vida que o leve a realizar seus sonhos. A lei da atração irá ajudar, lua alcançar esse objetivo se você pensar neles todos os dias e viver sua realidade mesmo que ela ainda não tenha acontecido. Um propósito irá inspirar você, te levará a fazer mais perguntas aonde quer chegar e irá ajudá-lo a liberar seu verdadeiro potencial. Concentre-se na sua vida. Muitas pessoas se preocupam com as coisas o tempo todo, dívida, tráfego na volta do trabalho, falta de oportunidades e todos os tipos de problemas que você pode pensar. A maioria das pessoas pensa mais nos seus problemas do que nas soluções. Seus sentimentos e pensamentos negativos consomem seus dias e noites. Esses pensamentos e sentimentos se manifestam e cercam as pessoas o tempo todo. Elas estão presas na realidade que criaram para si com suas emoções negativas. Todos os seus sentimentos e pensamentos negativos atraem todos os tipos de coisas ruins. Elas acumulam mais dívidas e mais problemas do que soluções. Retire-se desses pensamentos e concentre-se no lado positivo da sua vida para liberar todo o seu potencial. Pense como alguém próspero que não tem preocupações e crie suas próprias oportunidades. Concentre seus pensamentos e energia nas coisas que são importantes para você. Esvazie todos os pensamentos negativos e sentimentos ruins para se concentrar na energia positiva em sua vida. Depois de encontrar seu foco, concentre-se nas coisas que deseja realizar ou na pessoa que deseja ser. A energia que é canalizada a partir do seu subconsciente se manifestará em sua vida. Você poderá ver com mais clareza e sua percepção mudará completamente. Alterar seu foco irá ajudá-lo a atrair mais oportunidades e irá ajudá-lo a ver as coisas com outros olhos. Você descobrirá o que há de errado com a maneira como faz as coisas. O que você foca e se concentra, trará o melhor ou o pior da lei da atração. Como se vê e como olha as coisas afetará todos os aspectos de sua vida. Alterar o seu alto interior primeiro será o trampolim para melhores oportunidades cada vez mais. Abra-se para coisas novas e positivas para avançar na direção certa. O próximo capítulo irá revelar-lhe como funciona a lei da atração. Você também descobrirá como pode usar a lei da atração a seu favor. Capítulo 2 A mecânica da lei da atração Como funciona a lei da atração? Depois de ler o capítulo anterior você deve estar se perguntando, como esse conceito funciona e como ele pode me ajudar no dia a dia. A lei da atração é simples e fácil de entender. Tudo o que você precisa fazer é acreditar nas forças do universo que Deus criou com sua sabedoria, e você receberá o que deseja. Sua mente é a chave. A lei da atração se infiltra nas profundezas do seu subconsciente. Sua atitude e os pensamentos que dominam seu dia a dia é que você atrai. Quanto mais você pensa em algo, mais se revelará se é bom ou ruim. Seus pensamentos e seus sentimentos se revelarão através da lei da atração. O que você pensa e sente no subconsciente se manifesta em seu mundo físico. Treine sua mente para se concentrar e se concentre em todas as coisas que você quer ter. Um pensamento e uma emoção focados atrarão as coisas que quer na vida, como dinheiro, carros, relacionamentos, oportunidades e várias outras coisas. A lei da atração atrai os verdadeiros pensamentos que mais foca ao longo dos dias. Quanto mais você pensa sobre sua situação de falta e pobreza, mais você se afunda nisso ou se mantém dessa forma sem conseguir sair. Muitas pessoas são vezes influenciadas por mais notícias e emoções negativas que vêm todo dia na televisão. O curioso é que muitos se concentram mais nas coisas ruins que nas boas notícias. Uma vez que essas coisas ficam imprimidas nos seus pensamentos, essas coisas são atraídas para você. Remova todos esses pensamentos e sentimentos negativos para trazer o melhor que a vida tem para oferecer. Libere sua mente de pensamentos ruins e emoções negativas para atrair apenas as coisas que você deseja. Uma mente focada irá ajudá-lo a criar os pensamentos e as emoções que você precisa para atrair o que deseja. Quanto mais se concentrar em um objetivo, mais você verá o que tem de fazer para alcançar seus sonhos. Ação inspirada A lei da atração não é apenas um processo de pensamentos, mas também é uma abordagem orientada para a ação. O mundo não conspirará consigo se você não assumir o controle de suas ações. Sua mente funciona de duas maneiras, o nível subconsciente e consciente. Sua atitude e perspectivas refletem seu subconsciente enquanto sua ação reflete a mente consciente. Estes dois conceitos trabalham juntos para ajudar, ló atingir seus objetivos e se tornar a pessoa que deseja. A lei da atração não é simplesmente pensar em coisas e de repente aparecem na frente de seus olhos. Vivemos em um mundo físico que é governado por leis físicas. Você tem que tomar decisões sobre os pensamentos sobre os quais você se concentrou. Os ricos não se sentam no sofá da sala e ficam pensando em ser ricos. Eles tomam decisões e tomam medidas inspiradas para alcançar as riquezas que eles imaginaram. Você pode se tornar como eles se você adotar uma abordagem proativa de sua vida. Seus pensamentos serão apenas pensamentos se você se sentar esperando que as coisas aconteçam. Reconhecimento de seu plano de vida O conceito da lei da atração vive pelas leis naturais do universo, onde tudo é composto de energia e infinitas possibilidades. Essas leis governam sua vida também. Uma vez que você entende como funciona o processo, conseguirá realizar coisas incríveis. Isso não quer dizer que o universo seja um ser espiritual, você não deve orar ao universo, pedir significa pensar naquilo que você quer como se já fosse real. Estamos falando do ponto científico comprovado. Quando você entra nessa vibração de já ter conseguido o seu desejo, as coisas começam a ser atraídas para você. A primeira coisa que deve fazer é reconhecer que tem um propósito na vida e está aqui por algum motivo. Como um avião, há sempre um ponto de decolagem e aterrissagem. Você deve reconhecer onde está agora e postar-se em uma situação onde pode ser bem-sucedido e feliz. Você deve reconhecer a raiz de seus problemas e a maneira como pode avançar e começar de novo. Você não pode fugir de seus problemas e preocupações o tempo todo. Haverá um momento em terá que enfrentar seus problemas. Confrontar seus problemas e reconhecer o elefante na sala levará a reconhecer sua realidade. Seu primeiro passo para eliminar todos os pensamentos negativos em sua mente é reconhecer que eles existem. Depois de ter reconhecido seus problemas e preocupações, então, e somente então, você poderá se libertar de sua escravidão. Seus pensamentos se elevarão e libertarão você da escuridão em que vive há tanto tempo. A liberdade de pensamentos e sentimentos negativos irá ajudá-lo a se concentrar nas coisas positivas que a vida tem para oferecer. Com esta nova mudança e vigor, você atrará sucesso e as coisas que mais desejou. Criar um plano de vida será mais fácil por causa da libertação de pensamentos e emoções negativas. Articulação dos seus planos de vida Um plano de vida não é nada quando tudo isso é apenas pensamentos na sua mente. Você deve assumir esses pensamentos e transformá-la em algo concreto e bem articulado. O plano que articula não precisa necessariamente ser um guia passo a passo completo para resolver os mistérios do universo. Tudo o que precisa ser é um plano que você pode seguir facilmente e aderir ao dia a dia. Planeje seus pensamentos e seus objetivos e escreva em um caderno de anotações, isso será como um contrato com você mesmo. Seus objetivos são manifestações de seus pensamentos e desejos. Você pode fazer um guia que possa entender para ajudá-lo a alcançar seus objetivos e seus sonhos. Um plano de vida articulado é fácil de seguir e irá ajudá-lo a permanecer focado e determinado. Ver seus planos anotados por escrito irá ajudá-lo a visualizar quais são seus objetivos e como você pode alcançá-los. O plano de vida não é como um conjunto de pedra que deve seguir pela calçada. É apenas uma diretriz que pode ajudá-lo a se concentrar em torná-lo real. Como melhorar sua vida Enquanto você estiver vivo, você sempre terá problemas e preocupações. Eles são inevitáveis e são fatos da vida, mas você vai deixar que esses problemas dominem sua vida. Os pensamentos e emoções negativos com os quais se ocupa se manifestarão em seu mundo consciente. Esses pensamentos irão percorrer sua vida e interferirão com seu desenvolvimento como pessoa. Eles também são obstáculos que impedem que você alcance seus objetivos e obtenha os desejos de seu coração. Para que a lei da atração funcione de forma 100%, remova esses pensamentos e emoções negativas de sua mente para que você possa se concentrar nos pensamentos positivos que podem ajudá-lo a atingir seus sonhos e viver seus desejos. Semelhante atrai semelhantes. As coisas positivas que você pensa atrairão mais coisas positivas em sua vida. Sua atitude determinará o quanto pode alcançar. Mude sua percepção e a maneira como você pensa sobre si mesmo. Se está na pior, sempre pense na luz do final do túnel. Sempre a esperança e uma resposta a todas as questões. Como você pode remover os pensamentos ruins e as emoções negativas se eles o devastam frequentemente? Sempre que vier um pensamento ruim, pense logo em outro positivo. Esse é um exercício muito bom e com o tempo sem perceber, você terá se livrado do pessimismo. Talvez exista um propósito abaixo dessa situação negativa. Talvez essa situação negativa tenha sido jogada no seu caminho porque precisa crescer como pessoa. Faça a si mesmo essas perguntas, e você encontra as respostas. Lembre-se sempre que existe um propósito maior para tudo o que vem à sua vida. Você deve pensar de forma positiva e deixar de lado todos os pensamentos negativos que colocou na sua mente. A única maneira de atrair as soluções certas para seus problemas é focar nos seus objetivos e acreditar que pode sair de uma situação ruim como uma pessoa melhor. A lei da atração irá ajudá-lo a sair de uma situação aparentemente devastadora, se você tiver construído o seu auto interior positivo. A mudança começa dentro de você e em seu subconsciente. Você deve estar disposto a mergulhar a cabeça primeira nas coisas que a vida tem para oferecer. Abra-se para as oportunidades que a vida lança no seu caminho. Vida amorosa A vida oferece muitos desafios. É preciso estar atento para essas coisas, porque estas são apenas uma parte do universo. Você está exposto a muitas coisas diariamente e pode abrir ou fechar seu coração para a beleza que a vida tem para oferecer. Um coração e mente aberta o transformará em uma pessoa diferente que atrair os desejos do seu coração, aquilo que você mais pensa com sentimento. Uma vez que você acredita como verdade, as leis que regem o universo conspirará para atrair pessoas semelhantes a você. Se está atraindo tipos de relacionamentos errados, é porque de alguma forma está vibrando no padrão desses relacionamentos. Uma mente positiva atrará oportunidades e irá ajudá-lo a criar soluções criativas para os problemas. Você pode até descobrir algo novo com uma coisa mundana. O universo irá guiá-lo em coisas surpreendentes e gratificantes, se você acreditar e se esforçar por isso. A lei da atração funciona de forma misteriosa. Você pode não saber que se beneficiou com ela ou pode estar plenamente consciente o tempo todo que ela está agindo, mas uma coisa é certa, você é o que acha que é. Os tipos de relacionamentos que tem ou já teve. Mostra quem é você e que tipo de padrão você está. As coisas positivas que pensa se manifestarão e ajudarão a alcançar seus planos de vida. Você atrará mais oportunidades, mais riqueza e mais coisas que quer da vida quando colocar na sua mente como que já fosse real. A lei da atração ensina você a permanecer focado e orientado para objetivos ao longo de sua vida. Uma mente focada e uma atitude de tomada de ação irão inspirá-lo e tornar sua vida cheia de propósito todos os dias da semana. O próximo capítulo deste livro irá ajudá-lo a entender como a lei da atração funciona em sua vida. Você descobrirá as diferentes etapas que você pode tomar para atrair as coisas que seu coração deseja. O guia passo a passo irá ajudá-lo a liberar todo o seu potencial e descobrir as maravilhas da vida. Você não pode apenas se concentrar em um aspecto de sua vida porque o todo é muito mais importante do que suas partes. Concentre-se sua energia nas coisas que são mais importantes para você, como a sua família, o autodesenvolvimento, as coisas que ama fazer, que fazem você uma pessoa próspera e saudável. Capítulo 3 Como aplicar a lei da atração em sua vida Agora que você ganhou conhecimento substancial sobre a lei da atração e como ela funciona, seu próximo passo para atrair abundância em todos os aspectos é seguir um guia passo a passo. Há certas coisas que o levará a se tornar a pessoa que você deveria ser. Passo 1 Descubra seu objetivo de vida O primeiro passo é sempre o mais difícil porque está cheio de incertezas e cheio de obstáculos que são difíceis de superar. Mas os diamantes são formados apenas através de extrema pressão e calor. Você é como um diamante que ainda não saiu da escuridão. Você tem um propósito que precisa cumprir, agora é hora de pôr em prática. Seus sonhos nunca se tornarão realidade se sentar em casa sonhar acordado com as coisas que você pode ter. Todo mundo tem um propósito pelo qual vive cada dia. Encontrar o único propósito para viver parece fácil, mas a maioria das pessoas se encontra em um território desconhecido. Seu objetivo determinará suas decisões e ações que tem que tomar. Você sentiu seu coração bater mais rápido do que o normal quando faz alguma coisa. Você sentiu a excitação correr pelas veias. Quando você sente essa excitação e esse sentimento no coração, você gosta desse sentimento. Encontrar algo que você gosta de fazer e desfrutar é o início do processo. Será o seu propósito na vida. Se tudo o que aconteceu e acontece não é o que queria que fosse, isso é resultado dos seus pensamentos negativos ao longo dos anos. Os pensamentos negativos que se reuniram em sua mente se manifestam e atraem todas as outras coisas negativas. Os pensamentos negativos impediram que se tornasse quem você realmente queria ser ou ter. Eles impedem você de atrair as coisas e as oportunidades que deseja. Faça o que você gosta de fazer e passe cada momento fazendo isso. Você nunca perceberá o tempo passar, uma vez que tem prazer pelo trabalho dos seus sonhos. Arrisque tudo para alcançar esse trabalho de sonhos, porque você só vive uma vez. Você não quer gastar inúmeras horas indo para um trabalho que você odeia. Será óbvio se você odiar seu trabalho porque tudo o que acontece com você é negativo. Seu chefe sempre grita para você, é mal pago e sobrecarregado, está sempre estressado, e encontra maneiras de evitar o trabalho para não passar por isso de novo. Acha que o trabalho do seu sonho não paga o suficiente, mas está disposto a sacrificar sua vida por dinheiro. Há muitas coisas que o dinheiro não vai comprar você e uma dessas coisas é felicidade. O dinheiro irá segui-lo uma vez que você tenha encontrado um trabalho que realmente ama fazer. Siga suas paixões e faça o que gosta de fazer para tirar todo o seu potencial. Você não só ganhará muito dinheiro, mas também vai exalar a confiança que nunca teve antes. Se sentirá melhor em relação a si mesmo e uma força dentro de você irá brilhar. A luz que brilha em você atrairá outros para você. Será como um imã que chama a atenção e faz de você uma pessoa extremamente melhor em todos os aspectos. Se acredita em seu interior e apenas ter pensamentos positivos, o universo irá recompensá-lo acredite nisso. A energia positiva e os pensamentos de fazer o que quer fazer definirão as rodas da lei da atração em sua direção. Sua paixão irá guiá-lo para alcançar seu objetivo e manter o foco. O foco que você tem em seu objetivo atrairá outras coisas para o seu caminho. Pode encontrar o sucesso e a felicidade que desejou ter por causa da energia positiva que está criando. Uma vez que você encontrou seu rumo na vida, continua no caminho até conseguir. Seus sonhos já não serão apenas sonhos, eles se tornarão realidade. Visualize a vida dos seus sonhos e pense nisso o tempo todo. Tudo conspirará a seu favor se você acreditar em si mesmo, e viver como se já tivesse conquistado o que deseja. Isso vira para você mais rápido do que pensa. Você pode encontrar obstáculos e opiniões negativas de seus amigos e familiares mais próximos, mas não deve deixar que esses pensamentos negativos penetrem em sua mente. Precisa ficar firme na sua decisão de prosseguir para a vida dos seus sonhos. Não hesite em ir contra a multidão e tome cuidado para não acabar vivendo a vida de outras pessoas a seu redor. Passo 2 – Escrever afirmações O segundo passo na aplicação da lei da atração é escrever afirmações positivas em um caderno de anotações como o que se já tivesse realizado. Escreva seus objetivos como o que no presente exemplo. Eu comprei minha casa própria. Eu sou grato. Ah, pelo meu emprego. Eu sou feliz e agradeço por ter um casamento feliz. Se tiver alguém em vista pode citar o nome dele ou dela. Sempre escreva dando detalhes do seu desejo. Não importa quão pequeno ou grande é o pedido. Você simplesmente atrai o que acredita e o que pensa. Escreva no máximo três afirmações e leia todos os dias até conseguir sinta e se imagine vivendo o seu desejo. Sinta-o como já realizado. Você deve se concentrar nos seus desejos e ler uma ou duas vezes por dia até atingir seus objetivos. Leia essas afirmações logo após acordar ou antes de dormir. Escreva aquilo que você mais deseja como que se já fosse seu, e leia essa afirmação todos os dias. Este exercício ajuda você a acreditar nos seus sonhos e no que quer. Fazendo isso estará reprogramando o seu subconsciente para aquilo que mais quer dia a dia. Aqui estão as etapas que você pode seguir para que sua afirmação funcione como mágica. 1. Escreva suas afirmações no tempo presente. Afirmações no presente oferecem uma sensação de urgência. Isso lhe dá esperança de que isso poderá acontecer agora em vez de amanhã. 2. Escreva todas as suas esperanças e desejos em termos positivos. Uma visão positiva o ajudará a alcançar seus objetivos e sonhos. Os pensamentos positivos que cria trará mais oportunidades para você. 3. Seja específico. Faça suas afirmações específicas porque seu subconsciente não processará declarações longas. Suas declarações curtas também devem ser em termos bem claros para a lei da atração funcionar 100%. Essas etapas irão orientá-lo para uma vida melhor. A lei da atração funcionará para você uma vez que tenha feito as coisas com uma atitude positiva e a mentalidade certa. As afirmações não funcionarão de forma independente se você não aderir a elas diariamente. Suas afirmações escritas devem ser repetidas dia a dia. Deve convencer-se de que seus sonhos podem ser alcançados. O melhor momento para repetir suas afirmações é de manhã quando você se levanta da cama. Suas afirmações lhe darão o impulso que você precisa para um novo dia. Aprecie suas afirmações porque o prazer e o entusiasmo pela vida ajudam a atrair pensamentos positivos e uma atitude positiva. O aspecto mais importante de escrever suas afirmações é a crença de que seus objetivos e sonhos são atingíveis. Acredite em você e seus objetivos. Isso é importante porque, sem crenças, você é apenas uma marionete pendurada em uma coda. Passo 3 – A meditação é importante Os dois primeiros passos apresentaram os efeitos positivos da crença, uma atitude positiva e a redação de suas afirmações. Este passo é muito importante. A meditação irá ajudá-lo a olhar para trás e a pensar nas decisões e ações que você fez. Pense em você escalando uma montanha sem pensar em nada. Tudo o que você tem em sua mente é a natureza e os pensamentos que fluem livremente em sua mente. Você imaginou o seu destino e como chegará lá. Este estado de espírito é chamado de Tetabrenvav State, ou estado de inspiração. Este estado de espírito deixa seus pensamentos sem qualquer inibição ou sentimentos de culpa. O estado de inspiração é um estado de espírito positivo que ajuda a relaxar. O estado de inspiração também é uma maneira perfeita de mergulhar em seu subconsciente e tocar em uma fonte de energia que pensou. Este é também o estado de espírito, onde pode obter uma perspectiva perspicaz do seu subconsciente. Você pode tocar música relaxante que pode ajudar, lo a entrar no estado de inspiração durante suas afirmações. Precisará meditar no seu estado de inspiração para se manter focado e positivo enquanto faz suas afirmações. Enquanto repete suas afirmações escritas, imagine-se vivenciando o que deseja. Imagine-se como uma pessoa rica, ou com a pessoa amada, sinta a emoção de já ter conseguido o que quer. Isso é muito importante para você vibrar na realização do seu desejo, e continue focado enquanto medita. O estado de inspiração irá ajudá-lo a manifestar seus desejos. Passo 4 – Ação Proativa Positiva Este próximo passo é importante para o seu sucesso e o cumprimento da lei da atração em sua vida. Seus sonhos e pensamentos permanecerão no domínio do subconsciente. Se você quiser trazê-los para o mundo da realidade, deve ter uma ação ativa. Seus pensamentos e sentimentos positivos serão inúteis se você se sentar e ficar esperando que algo aconteça. Depois de ter feito suas visualizações, afirmando e meditando, é hora de agir. Faça seus planos para conseguir essa realidade que já existe em seu subconsciente. Descubra maneiras de criar oportunidades. Traga seus sonhos do nível subconsciente para a sua realidade. As ideias e inspirações criadas pela sua energia positiva devem ser atualizadas imediatamente. Pense nas responsabilidades que você terá. Pense nas conversas que terá com seus funcionários e seus futuros chefes quando receber essa promoção. Todas as suas reflexões e visões deixarão um impacto permanente no seu subconsciente. Uma vez que as sementes foram plantadas, sua atitude positiva irá garantir que isso aconteça. Transforme seus pensamentos e visões em realidade relaxando sua mente e pensando positivamente. Seus pensamentos positivos se manifestarão em cursos de ação que tomar. Seu momento de inspiração virá para quando afirmar suas crenças e preencher sua mente com pensamentos positivos. Seu carro dos sonhos será seu se o visualizar e agir como que ele estivesse na garagem. Imagine que está sentado dentro do carro dos seus sonhos. Sinta o volante nas mãos, mude as marchas, pare nas esquinas e vê os outros carros passando enquanto aguarda a sua vez. Saia para a rodovia e acelere para sentir o motor. É uma casa que quer conquistar. Imagine-se dentro dela andando pelo corredor, imagine-se no sofá vendo um bom programa na TV, imagine-se regando as plantas no jardim. Sinta o cheiro da terra molhada. Se veja entrando na garagem com o seu carro. Essas visões o ajudarão a manter-se focado e determinado. Essas reflexões afetarão o seu subconsciente e ajudarão a inspirar ações que você nunca sonhou. Essas ações inspiradas precisam ser atualizadas imediatamente antes que desapareçam. Seus sonhos serão mais do que apenas visões se permitir acreditar que você pode atingi-los. As situações farão todas as coisas possíveis para alcançar seus sonhos. Siga seus objetivos e preencha seus pensamentos com as coisas que deseja. Remova todas as dúvidas e sentimentos negativos que permeiam sua mente. Você pode ter o que deseja se pensar sobre isso o tempo todo e concentrar toda a sua energia em obtê-lo. Seus pensamentos o guiarão e suas ações irão ajudá-lo a alcançá-los. A lei da atração irá recompensá-lo, em conformidade, se você acreditar no poder do seu pensamento positivo e atitude positiva. Passo 5 – Gratidão As leis do universo conspirarão para ajudá-lo a alcançar as coisas por qual você agradece. O pensamento positivo, o otimismo e a atitude positiva não darão em nada se não for grato. Seja grata por estar vivo e por tudo que tenha como, comida, área e a casa onde mora mesmo que seja de aluguel, tem gente que não tem nem isso para morar. Seja grato pelas pequenas coisas de sua vida. Seja grato pelos familiares e amigos que fazem parte do seu círculo de vida. Tudo o que foi dado a você tem um propósito e deve agradecer por isso. Quanto mais gratidão sentir por tudo o que lhe é dado, mais poderosa será a lei da atração. Deus concederá os desejos do seu coração e o ajudará a apreciar ainda mais a vida. Quando você se tornar grato, apreciará os pequenos gestos da vida ainda mais. Esse exercício de agradecer por tudo, até pela água que você bebe várias vezes durante o dia, tem um poder imenso. Quando agradece pelo que já tem, isso vai virar um hábito, e quando agradecer pelo que ainda não tem será mais fácil acreditar que já é verdade. A gratidão irá despertar para uma nova realidade que não sabia que existia antes. Sua mente irá abrir para uma perspectiva diferente. Aprenderá a apreciar os outros e as coisas que eles fizeram por você. Aqui estão algumas coisas pelas quais pode agradecer. 1. Crie um caderno da gratidão, e nele escreva todas as coisas que é grato. Diariamente se esforce para escrever nele alguma coisa que aconteceu no seu dia pelo qual é grato. Anote pelo menos 3 coisas, faça esse exercício por 30 dias. Você ver as coisas acontecerem na sua vida de uma forma poderosa. Diga obrigado às pessoas que fizeram o bem para você ou mesmo às pessoas que o serviram em um restaurante. Também pode ser grato por cada nascer e pôr do sol que você contempla. Essas pequenas coisas são importantes porque os detalhes são uma parte importante da vida. Diga obrigado de qualquer jeito que puder. Ser grato irá aliviar sua mente e aquecer seu coração. Você pode até obter mais oportunidades para ser grato por qualquer coisa, não importa o quão grande ou pequeno é o motivo. 2. Crie uma lista das coisas que você agradece e pense em todas as coisas por qual é grato, mesmo que pareçam mínimas. Mas essas pequenas coisas se somam para se tornar uma grande coisa que é agradecido. Escreve em um caderno que pode ser o mesmo caderno que você escreve suas gratidões diariamente. Escrever as coisas pelo que é grato abrirá seu coração e mente ao que o universo tem para oferecer. Vai se sentir muito melhor e vai acordar cheio de propósito, porque você está grato o tempo todo. É muito importante agradecer, isso faz parte do processo de atrair coisas boas para nossa vida. 3. Encontre coisas que você seja grato cada vez que acordar e antes de ir dormir. 4. Se esforce para fazer um ato de educação a cada dia. 5. Encontre tempo para agradecer a seus filhos por algo que eles tenham feito, ou sua namorada, seu namorado, sua esposa, sua irmã e qualquer um que esteja em seu círculo. A gratidão que dá não se limita a seus amigos e familiares, você pode agradecer ao cozinheiro-chefe que cozinhou sua refeição ou o carteiro que entregou sua carta. Há algo de grato e digno em cada indivíduo, elogios. 6. Seja grato a Deus por nos fornecer as necessidades básicas e a empresa onde trabalha para tirar seu salário. 7. Há muitas coisas que pode agradecer. Mantenha uma mente aberta e deixe a vida surpreendê-lo todos os dias. Cada segundo tem uma oportunidade única na vida. Há sempre algo a ser grato por tudo que você precisa fazer é manter seu coração aberto mesmo para as coisas que podem prejudicá-lo. A lei da atração irá ajudá-lo a obter as coisas que deseja quando agradecer por aquilo que já tem. A gratidão não é um estado ao qual você acaba de chegar, tem que fazer um esforço dia a dia para agradecer por tudo que tem ao seu lado. Tenha um coração agradecido e combine-o com sua atitude positiva e alcançará seus desejos. Capítulo 4 Lei da atração em ação A lei da atração não é apenas sobre o subconsciente. Deve trazer o subconsciente para o mundo tanguível das ações. As meditações, a atitude positiva e a visão apenas, não irão tão longe se você não agir. As visões e os pensamentos positivos despertarão seu coração para tomar medidas inspiradas. Esta ação inspirada é formada em seu subconsciente e está se manifestando com cada batida e desejo que seu coração está sentindo. A inspiração que seu coração está sentindo não é algo que deveria ver como algo normal. O simples fato de que seu coração está levando a fazer algo é um sinal do universo. Responda aos desejos do seu coração e dê um salto de fé. O salto da fé. Pode ser difícil mergulhar subitamente em algo que você não está plenamente consciente. Mas há mistérios na vida em que você deve mergulhar com os braços abertos. A lei da atração orienta você a tomar decisões com base no que mantém em sua mente e em seu coração. Mas os pensamentos serão apenas sonhos se não tomar medidas deliberadas. Ouça seu coração e deixe-o guiá-lo a lugares que são desconhecidos. Desbloqueie os mistérios em torno dos desejos de seus corações simplesmente fazendo isso. O universo não vai esperar por você para fazer algo, deve tomar conta de sua própria vida. As ações que toma determinarão o que voltará para você. Ouça o seu coração e faça o que está impregnado nele. Faça o que seu coração lhe diz. Seu coração é a fonte da vida, e é onde suas emoções descansam. A lei da atração irá ajudá-lo a atingir seus sonhos e seus desejos, atraindo as coisas que tem em sua mente. Liberte todo o potencial de sua mente deixando suas inibições do lado de fora. A única maneira que pode cumprir seus próprios sonhos é fazer uma ação decisiva. Dê um salto de fé que imaginou em sua mente. Quando você pensa sobre a única coisa que deseja, todo o tempo seu corpo irá agir tomando sua sugestão de seu subconsciente. Seu subconsciente irá formular as formas em que pode tomar e as decisões corretas. Seus pensamentos positivos e visão otimista levarão a lugares que você nunca sonhou em chegar. Não há limite para o que sua mente pode fazer. Seus pensamentos positivos se transformarão em ação quando você acreditar que seu sonho pode se tornar realidade. Você percebe as pessoas que parecem atrair o tipo certo de pessoas e oportunidades. Eles são proativos e acreditam em seus sonhos. Eles têm uma visão positiva e uma atitude de fazer coisas que inspira os outros e atrai outras pessoas como elas. Você também pode ser essa pessoa se você ficar positivo e fizer escolhas pró-ativas. O único limite para o que é capaz, é você mesmo. Não se segure e haja nos impulsos que está sentindo. Seus pensamentos e seu ser interior inspirarão suas ações levando você a uma abundância. Existe um objetivo maior do que você mesmo. Suas ações vão melhorar ou quebrar sua vida. Mas começa com seu ser interior, nutre seu ser interior permanecendo positivo o tempo todo. Afaste esses maus pensamentos. Limpe sua mente de sentimentos negativos que atraem mais sentimentos negativos. Pense no propósito mais profundo que sua vida. Lembre-se sempre de que o universo, Deus, é sua fonte de luz. Depois de limpar sua mente de maus pensamentos e preenchê-los com pensamento positivo, sua vida será mais fácil e atrairá mais oportunidades. Quanto mais acredita em si mesmo e no poder do pensamento positivo, mais pessoas serão atraídas para você. Você pode não saber o propósito de sua vida imediatamente, mas deve aceitá-lo com os braços bem abertos. Faça o que gosta de fazer e viver como se fosse o seu último dia. Viva a vida ao máximo e aceite tudo de bom que ela oferece. Apenas faça isso. Há uma razão para o desejo que sente em fazer alguma coisa. Ele se manifestou a partir do seu subconsciente. É a inspiração no seu interior. O desejo que está sentindo deve ser expresso em uma escolha decisiva e ação definitiva. A inspiração não durará muito, você deve segurá-lo como uma caneta. A lei da atração recompensará a sua bravura mediante a concessão dos desejos do seu coração. Liberte todo o potencial de sua mente-corpo, tomando ação imediata, uma vez que a inspiração o atinge. Seus pensamentos permanecerão. A mente subconsciente deve trabalhar em conjunto com sua mente consciente para entregar o que realmente quer no mundo físico. Seu pensamento positivo, juntamente com as ações certas, transformará as coisas em seu favor. A lei da atração conspirará com o universo para conceder atrair o que você mais pensa com sentimento. Concentre-se nas coisas que deseja, mas não coloque sua mente inteira em uma coisa. Existem outros aspectos importantes da sua vida que precisam de sua atenção. Concentre-se nas coisas ou nas pessoas que são importantes para você. Passe algum tempo com seus amigos e familiares. Jogue seu esporte favorito, comece um hobby, ajude um completo estranho, faça atos aleatórios de graça, elogie qualquer um que ajuda ou inspira você. Estas são todas as ações que atrarão as coisas que deseja em sua vida. Não há limite para o que pode atrair se tiver a mentalidade correta e fizer as coisas certas. Capítulo 5 Sobrecarregar A Lei da atração Gratidão muitas vezes é adiada ou descartada completamente. Mas a gratidão é um aspecto importante da lei da atração. Quanto mais se sentir grato por tudo o que tem, mais você terá disso que está agradecendo. É importante agradecer por tudo o que tem, não importa o quão pequeno ou grande eles são. As pequenas coisas aparentemente insignificantes que a vida lança no seu caminho, podem ser uma bênção disfarçada. Deus tem uma maneira de te surpreender com as menores coisas. Abra sua mente e coração e seja grato, as pequenas coisas que recebe pode ser uma oportunidade maior esperando por você. Coisas boas vêm em pacotes pequenos. Um espírito agradecido será recompensado. Deus tem maneiras misteriosas de conceder os desejos do seu coração. O trabalho que você queria e se concentrou nos últimos meses pode não chegar imediatamente. Mas as responsabilidades adicionais para o seu trabalho atual podem levar a uma eventual promoção. As responsabilidades estão preparando você para a promoção que você receberá. Não se apresse tudo acabará por levá-lo ao destino que você sempre sonhou. Um coração agradecido te recompensará uma abundância em todos os aspectos da vida. A Bíblia nos orienta a fazer isso a quase dois mil. Tessalonicenses 5,18 Em tudo dá graças, porque está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ser grato deve virar um hábito frequente. Pessoas gratas são mais felizes e prosperas. Deixe as pequenas coisas entrar em seu coração e agradeça que tenha recebido algo, mesmo quando não é o que você esperava. Quanto mais grato é ao que você recebe, mais você recebe de volta. As poucas coisas que você tem se multiplicar a porque é grato pelas coisas que tem agora. A gratidão transborda as oportunidades, e as coisas que deseja virão para em vez do contrário. A gratidão em seu coração dá-lhe uma perspectiva diferente e te liberta das limitações que estabeleceu para si mesmo. Quanto mais agradecido você é, pelas coisas que tem, mais você será liberado de suas limitações autoimpostas. As oportunidades começarão a bater na sua porta e você finalmente terá o carro, a casa, a namorada, o namorado, o emprego que sempre sonhou. Livre-se de suas limitações. A maioria das limitações de tempo são autoimposta. É uma atitude negativa que se forma no subconsciente e revela-se através de suas escolhas e ações. Essas limitações impedem que você adquira riqueza ou se torne a pessoa que você sempre quis ser. Há maneiras de sair disso e remover permanentemente suas limitações. Você pode remover essas limitações simplesmente porque você é o único que as colocou lá, em primeiro lugar. Retire todas as dúvidas de sua mente e tenha uma visão otimista da vida. Uma parte do otimismo é um coração grato. Sem um coração grato você procurará constantemente coisas que não pode obter. Você constantemente criará problemas na sua mente e sempre ficará chateado ou preocupado. Liberte-se de preocupar-se por ser grato. Seja grato por estar vivo. Seja grato por ter amigos e familiares. Ser grato te libertará da preocupação e do coração incomodado. Sua mente se torna mais clara e seu pensamento positivo quando estiver grato. Elogie de coração as pessoas ao seu redor. Quanto mais elogiar o lado positivo das pessoas ao redor, mesmo os garçons e as garçonetes, você criará uma aura positiva. A aura positiva que o rodeia atrairá outras coisas positivas. As vibrações positivas adicionadas que você cria vão empilhar e empilhar até atingir as limitações da mente e do corpo. A aura positiva que espalhar ajudará você a se libertar das limitações que definiu em si mesmo. Quanto mais compartilha, mais se descobre através dos outros. A lei da atração iluminará seu caminho para a iluminação e um propósito mais elevado. Os pensamentos positivos e a atitude positiva que tem se espalharão para os outros. Quanto mais você espalhar a luz para os outros, mais a vida irá retornar para você. A lei da atração movisse de maneiras misteriosas que você não pode entender. Se possível releia esse material para essas informações ficarem gravadas em seu subconsciente. Geralmente as pessoas assimilam o conhecimento e fica gravado no subconsciente quando vemos ou lemos algo por mais de uma vez. Capítulo 6 Existe uma ciência para ficar rico? Sim, existem leis e um passo a passo exato para ganhos de riquezas. Muitas pessoas prósperas nasceram e cresceram em lares de pessoas altamente prosperas, ou com pensamentos de prosperidade. Ser próspero não significa exatamente ter somente dinheiro, e sim uma mentalidade de riqueza. Muitos ganhadores de loterias ficaram milionários da noite para o dia, e em pouco tempo perderam tudo. Esse fracasso em administrar suas fortunas, se deu porque eles não tinham uma mente de prosperidade. O verdadeiro sucesso vem de dentro para fora. É preciso mudar o modo como vê o dinheiro porque se não fizer isso, não importa o quanto ganhe, no final, poderá perder tudo e voltar a ser pobre novamente. Quando uma pessoa aprende a leis que regem o enriquecimento, a pessoa começa a enriquecer, é como uma matemática exata que quando se põe em prática, funcionam 100% das vezes. Adquirir posses e bens requer fazer as coisas de maneira correta. Quem segue os passos certos de intencionalmente ou sem se dar conta disso, são os que ficam ricos. Por outro lado tem aqueles que trabalham 12 horas por dia, são inteligentes, muito competentes, mas, não faz da maneira correta. Por isso continuam pobres, não importa o quanto trabalham. A lei do enriquecimento é uma lei de causas e efeitos. Para ter um resultado X, é preciso uma ação que gere esse resultado. Qualquer homem ou mulher que seguir a ciência para ficar rico, com certeza vai enriquecer, é uma ciência não tem como dar errado. Com certeza você já viu algum comércio que existe há anos e não vai para frente. Perece que o proprietário só faz para pagar as contas e sobreviver. No entanto, tem aquele novo comércio semelhante àquele que não está prosperado. E tudo que ele faz e vende dá certo, o negócio cresce rápido deixando aquele mais antigo para trás. O motivo desse fenômeno é porque o novo comerciante tem uma mentalidade rica mesmo sem ter consciência disso. Tudo que ele faz dá certo. Ele segue a ciência para ficar rico, ele não é um ser humano comum, sua mente está preparada para atrair riquezas. Essa habilidade de gerar renda não tem nada a ver em ter diploma ou não, muitos que têm diploma não exerce sua função. E muitos que nem terminou o primeiro grau, ganha mais dinheiro que muitos doutores. Um estudo feito com pessoas que ficaram ricas mostrou que elas não têm nenhum talento especial que outros não tenham. Portanto, ser talentoso ou estudado não é o principal requisito para ficar rico. Para ganhar muito dinheiro é preciso fazer as coisas da maneira correta. É lei de causas e efeitos, é um ciência que quando aplicada, inevitavelmente vai fazer você ganhar dinheiro. Capítulo 7 O Pilar Mais Importante Para Atrair Dinheiro De todo o princípio da riqueza, o pensamento é o mais importante para conseguir ter prosperidade. Tudo nasce primeiro no pensamento, não tem como ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa sem pensar nele antes. No entanto, existe um tempo para tudo no universo. Só o ato de pensar não atrai dinheiro imediatamente. Exemplo pensar em uma árvore não vai fazer ela se materializar na sua frente, mas, vai fazer as forças que vão produzir essa árvore entrar em movimento. Portanto, para atrair dinheiro com a lei da atração, é preciso primeiro definir um objetivo. Um Foco Se você não sabe onde quer chegar ninguém mais sabe. Cada vez que muda seu objetivo, o processo de atração recomeça e recomeça. E isso se repete sempre que você tem dúvidas sobre o que quer alcançar. Tenha alvos a serem alcançados. Uma vez que definiu seu alvo, é preciso pensar nele todos os dias e sentir que isso já é real, entrar em estado de agradecimento, agradeça quando estiver visualizando o seu sonho, fazer isso potencializa dezenas de vezes suas visualizações. Use os cinco sentidos para visualizar, quanto mais real suas visualizações parecerem, mais rápido seu desejo vai se tornar real. Depois de visualizar, não fique pensando nisso o dia inteiro, é preciso soltar seu sonho, todo o apego retarda ou bloqueia a atração dos nossos desejos. Visualizar e soltar, é que define seu sucesso com a lei da atração. Você pode atrair qualquer coisa que quiser apenas pensando nisso. No entanto, é preciso sentir que já está vivendo o que quer atrair, isso é fundamental. Sem sentimento seus pensamentos serão apenas pensamentos do dia a dia, por isso o pensamento com sentimento é o estupim da lei da atração. Crie uma história do seu mundo perfeito, onde tudo acontece do seu jeito. Mas, consiga uma ou duas coisas de cada vez, antes de visualizar outros desejos. Se fizer tudo certo não terá que esperar tanto tempo para ter o que deseja. É a lei da ação e reação, quando você se torna no seu subconsciente a pessoa que já conquistou o seu objetivo, você vibra na mesma onda de vibração do seu sonho. É inevitável, isso vem com certeza. É uma lei universal, se é uma lei, então sempre vai funcionar. Siga os passos certos, aplicar a lei da atração é como seguir uma receita de bolo. Só erra na receita quem faz diferente ou substitui ou deixa de usar um dos ingredientes da receita. Capítulo 8 Lei da atração para atrair relacionamento Ser próspero implica em ser feliz no amor, quando alguém é infeliz no relacionamento ou se sente sozinho, esse sentimento de tristeza afeta toda a sua vida. Tudo o que sentimos nós atraímos. Portanto, sentir tristeza, carência, volta na mesma proporção que está sendo gerado esse sentimento. É lei da ação e reação, lembra-se. Semelhante atrai semelhante. Então quando emitimos esse tipo de sentimento só conseguiremos atrair isso de volta. Não tem emitir sentimento de tristeza e voltar outro de felicidade. Como atrair um amor com a lei da atração? Isso é mais fácil do que parece, se está tentando atrair um ex-namorado, a ex-marido ou esposa, pedir para ele, a, voltar, e dar um chance é a pior coisa que deve fazer, aliás não faça isso nunca. Quem pede não tem, e esse sentimento de falta é o que vai prevalecer e voltará para você. Para ele voltar, basta seguir um exercício poderoso para trai-lo, a, de volta. Mas, atenção só faça isso se seu amor ainda estiver solteiro, isso funciona tão bem que não seria bom usar se ele já estiver casado. Porque senão ele vai deixar a esposa e volta para você. Você não quer acabar com o casamento de ninguém não é mesmo. Só lembrando que isso não é nenhum tipo de feitiço ou simpatia, é apenas física quântica. Então vamos lá, novamente terá que usar seus cinco sentidos nesse processo. Imagine vocês dois juntos, isso deve ser bem fácil de fazer se você ainda o ama. Sinta a emoção de estar com ele. Passeando nos lugares que você conhece e já foram juntos. Reviva os momentos bons, imagine ele dizendo que te ama, ouça a voz dele. Tudo isso precisa ser real no seu subconsciente, seu subconsciente não sabe o que é real ou mentira, mas, quanto mais verdadeiras forem suas visualizações, mais rápido ele voltará para você. Por que isso funciona tão bem? Se você já está familiarizado com a lei da atração sabe que, tudo o que acontece ou aconteceu na sua vida foi você que a traiu. As atitudes que tive em diversas situações ao longo dos anos, criaram a realidade que vive hoje. Seja com sentimento positivo ou negativo, nos atraímos tudo de volta, é a lei da ação e reação. Para atrair seu amor de volta, você precisa ser, viver, se comportar como a namorada, ou a mulher, homem, da pessoa que quer conquistar. Isso não quer dizer que vai sair por aí cuidando da vida dele e se intrometendo no que ele faz. Mas, você deve criar uma fantasia no seu subconsciente, e lá, não existe limite. No subconsciente, você pode ser a namorada esposa, poder ser tudo. Quando você conseguir esse tipo de realidade na sua mente, você vai vibrar, sendo o parceiro ideal da pessoa amada. Com a lei da atração semelhante atrás semelhante, não tem como ser diferente, isso é pura física. Apenas se veja com seu amor e não crie ansiedade, tudo tem um tempo para acontecer. Siga com sua vida normalmente sem se preocupar com isso. Não tome iniciativa de ligar para ele ou ela e nem mandar mensagens, você pode por tudo a perder se fizer isso. Não se preocupe como isso vai acontecer, como ele vai voltar. Seu trabalho é apenas imaginar que estão juntos, o resto não é com você. Não tente controlar tudo, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Não fique ouvindo músicas tristes de perdas e separações, isso é um veneno quando estamos tentando atrair alguém. Músicas tristes vai aumentar o seu sentimento de não ter, e isso, é que vai voltar para você. Sinta que é um privilégio essa pessoa estar com você, você é especial. Não é você que tem que ir atrás dele ou dela, é essa pessoa que tem que te procurar. Seja uma mulher maravilha orgulhosa de si mesma e não se humilhe para ninguém. Faça esse exercício todos os dias uma vez por dia, e não fique pensando nisso o dia inteiro, faça as visualizações e depois esqueça, siga com sua vida normalmente sem criar ansiedades, e verá os resultados acontecerem. Como atrair alguém que deseja mais nunca se relacionou com essa pessoa? Se você é apaixonada, ou por alguém e quer ter como seu namorado ou namorado o processo é o mesmo. Com certeza você já se pegou pensando nessa pessoa, imaginando como seria bom vocês estarem juntos. Se já fez isso está a meio caminho andado. Como nos passos anteriores, visualizar que já está com essa pessoa é o passo mais importante, e sentir que já estão juntos. Uma vez que você convence seu subconsciente que já estão juntos, os céus e terra vão se mover para isso acontecer. Essa realidade já existe em sua mente, só é preciso materializar na realidade física. Não precisa se esforçar para isso acontecer. Seu trabalho é só visualizar vocês dois juntos e não ficar ansioso para isso acontecer. A ansiedade é um sentimento forte e negativo, se não conseguir controlar dificilmente terá sucesso. É preciso seguir os passos e não ficar olhando no celular para ver se tem mensagem dele. Quando faz do jeito certo, dá para ver os sinais que envolvem a pessoa que você quer conquistar. São sinais sutis, mas, que indicam que está no caminho certo. E quando menos esperar vai ter oportunidade de ficar frente a frente com a pessoa amada. Nesse momento, tudo já vai estar na sua mão, só esperando sua ação. Essa ação talvez seja você convidando ela para sair e se for um homem, ela não vai até sua casa te pedir em namoro, isso é com você, sempre terá que agir na hora certa. Se você for uma mulher e espere o tempo certo, não tente facilitar para ele mandando mensagem perguntando se ele está bem. Isso só vai aumentar ainda mais o ego dele, reduzindo o seu. Siga com sua vida e faça o que tem que fazer seguindo os passos citados anteriormente. Capítulo 9 Efeito Zenão Quântico Esse termo é um pouco estranho, então vamos saber antes do que se trata. Zenão de Eleia foi um grande filósofo que nasceu em Eleia na Itália, por volta do ano 464 a C e viveu na Grécia Antiga. Ele deu início a profundas reflexões sobre os efeitos do paradoxo. Em tempos mais recentes, outro físico chamado George Sudacha, da Universidade do Texas, descreveu o efeito do paradoxo de Zenão como um fenômeno que é a consequência da ação constante e ininterrupta de um observador. Para que haja materialização dos seus sonhos, você terá que fazer sua parte de forma correta, e é aí que muitos falham. Por que o processo de materialização do que desejamos, jamais vai acontecer se tiver qualquer dúvida ou ansiedade? Em um experimento feito há mais de 100 anos conhecido como, dupla fenda, provou que todas as vezes que o elétron era incessantemente observado, ele paralisava e permanecia parado. E quando não tinha mais um observador, ele não só voltava a se mover, mas também passava atuar como uma onda e como partícula ao mesmo tempo. Quando não paramos de pensar no desejo, acontece o efeito Zenão, é preciso visualizar e soltar seu desejo, não ficar pensando nele o tempo todo. Se fizer isso estará paralisando o processo de materialização. Primeiro, visualize seu desejo como se já fosse uma realidade. Sinta ele vibre como no presente e não futuro. É preciso sentir a emoção, o mesmo tipo de emoção quando estiver vivendo isso de verdade. Outra coisa importante e fundamental e muita gente erra nessa parte, é, a mecânica da lei da atração ensina que logo após uma visualização bem sucedida, é o momento de soltar. Porém, soltar não significa ficar sem fazer nada, só esperando tudo cair a seus pés, não é assim que funciona. Soltar quer dizer, não ficar ansioso, não ficar com dúvidas se isso realmente vai acontecer. É como fazer um pedido e não ficar no portão esperando chegar, você sabe que vai chegar. Não deve em hipótese algum se perguntar, quando vai acontecer meu desejo? Se tiver esse tipo de pensamento você já paralisou o processo. É preciso ter fé a mais absoluta certeza de que sua parte já foi feita. O segredo para o entendimento do efeito xenão Um estudo feito em laboratório mostrou que o ato de se observar um átomo de um elemento radioativo, sem interrupção, faz com ele fique parado nesse estado para sempre, sem qualquer movimento ou decaimento nuclear que normalmente acontece. A mudança para outros estados não acontece. O observador paralisa a realidade, impedindo as mudanças que deveriam ocorrer. É como esquentar água na panela. Se ficar tampada, sem observar a água, ela ferve rápido depois de 5 minutos. No entanto, se levantarmos a tampa para olhar a cada 20 segundos para observar se ela já ferveu, com certeza vai demorar mais para alcançar a fervura. O que acontece é que com nossa observação frequente, acaba interferindo no sistema e altera sua evolução que deveria acontecer normalmente. O segredo para o entendimento do efeito xenão quântico é sempre estar ciente que a cada observação sua ou medição, vai ocorrer um colapso da onda quântica. Ao observar frequentemente um sistema, ou olhar para seu desejo constantemente, provoca o colapso para o estado inicial, e esse processo fica girando em círculos, não chegando a lugar algum, nunca completa o ciclo de um estado para outro. Portanto, aprender a soltar é um dos passos mais importantes para usar a lei da atração para atrair seu desejo. Capítulo 10 Comece usando a lei da atração para atrair coisas pequenas. Talvez essa é a melhor dica de todas. Não é só entender o processo de atração dos nossos sonhos, mas, também treinar nosso subconsciente para acreditar que isso é verdade e funciona. Imagine que você conheceu a lei da atração e falou, vou usar essa lei para atrair minha casa própria. Ou seu carro novo, ganhar na loteria. Enfim, muitos querem logo atrair algo grande e resolver logo seu problema financeiro. Não errado fazer isso, mas, você até há pouco tempo nem acreditava que isso era possível, ou nunca ouviu falar da lei da atração. Ainda existe um paradigma no seu subconsciente, os paradigmas são nossas crenças, tudo aquilo pelo qual vivemos ou acreditamos. Tentar atrair algo grande pode entrar em conflito com um paradigma que está escondido na sua mente inconsciente. É preciso antes de usar a lei da atração para atrair muito dinheiro, desejos grandes, treinar seu subconsciente com essa nova crença. Esse é o segredo para ganhar confiança em manifestar seus desejos. Atraindo coisas simples primeiro Para algumas pessoas é mais fácil acreditar em coisas novas, basta alguém falar que dá certo e pronto, elas seguem sem duvidar. No entanto para outros, a coisa é diferente, só a prática para destravar suas crenças em coisas novas. O melhor exercício para usar a lei da atração para atrair coisas simples é, usá-la para manifestar coisas do dia a dia que você sabe que é possível conseguir. No seu subconsciente não existe bloqueio para essas coisas que muitas vezes são até meio bobas. Exemplo atrair um caputino, talvez não tome um caputino algum tempo. Pode ser uma oportunidade para começar a exercitar seu subconsciente. Imagine o caputino, sinta o cheiro dele, visualize a coloração se quiser pode até por a ponta do dedo para sentir que está quente. Use todos os cinco sentidos na visualização, explore todos os detalhes, quanto mais real for essa visualização mais rápido ele vira para você. Como ele vai vir até você não se preocupe com isso. Seu trabalho é visualizar e agradecer por estar tomando esse caputino delicioso. Sentir que é verdade, é o que faz acontecer. Ao ter esse tipo de sentimento vai entrar em um estado de ter isso, vai vibrar nessa realidade atraindo ela para você. Para atrair primeiro temos que ser, não tem como atrair nada antes de ser o que queremos. Estou dando apenas um exemplo com caputino, mas pode ser qualquer outra coisa. Se tem um amigo que não vê há muito tempo, você pode fazer o mesmo processo para revê-lo. Imagine vocês conversando, ou o sorriso dessa pessoa, se sinta feliz por ter encontrado com ela. Nesse caso o exercício funciona até melhor porque vai ter mais sentimento humano. Não estranhe se depois de alguns dias você encontrar essa pessoa por acaso na rua, ou se ela te mandar uma mensagem. Fazer esses exercícios pequenos vão te dar muita confiança na lei da atração, será como um treinamento, e cada vez que consegue manifestar coisas simples, mais entusiasmo e crença vai ter que ela realmente funciona. Consiga umas três coisas simples primeiro antes de usar a lei para atrair algo muito maior. Acredite se você fizer tudo certo, conseguirá com certeza. Quando acontecer vai ficar tão entusiasmado e confiante que nada mais vai abalar sua crença que a lei da atração realmente funciona. Não fique ansioso esperando o seu desejo. Quando fazemos algo com fé, é não ter ansiedade se realmente vai acontecer. Fé significa acreditar que já aconteceu mesmo sem ainda ter acontecido o seu desejo. É não duvidar que o carro esteja na coragem mesmo sem estar lá. É preciso treinar sua mente para chegar a esse nível. Mas, uma vez que essa crença fica gravada no seu subconsciente, poderá se tornar um verdadeiro imã de atração dos seus objetivos. Isso é tão poderoso que só deve ser usado para fins benéficos, e nunca para prejudicar ninguém. Como já dissemos antes, você é capaz de criar a realidade que quiser aproveite isso e use para melhorar não só sua vida, mas, de outras pessoas também. Capítulo 11 O Diário da Lei da Atração Se você já aplicou todos os metados e ainda assim não conseguiu atrair nada com a Lei da Atração, a técnica do Diário da Lei da Atração é o metado indicado para você. O Diário é uma técnica muito poderosa para atrair seu desejo com a Lei da Atração. Ela é tão eficiente que abrange os principais estudos sobre Lei da Atração conhecidos. É como se fosse cinco estudos em um só, por isso quem faz tem resultados. Ela engloba a reprogramação mental, afirmações positivas, mudanças de paradigmas, visualizações e sentimentos. Esses cinco requisitos são de extrema importância para a materialização dos objetivos. Quando você escreve seus desejos como já realizados, sua vibração começa a mudar. Ser para ter, viver e sentir que já tem aquilo que deseja atrair é a chave para realizar seu objetivo. Ter um diário e escrever tudo o que deseja nele faz sua vibração mudar e se tornar semelhante igual à energia do seu desejo. Pelo conceito da Lei da Atração, somente energias iguais são atraídas. Imaginar que já tem o carro dos sonhos e escrever no diário como foi bom andar nele é a chave para atraí-lo. Você precisa ser antes de ter. Escreve no seu diário e conte uma história sobre como foi seu dia. Nessa história você deve ser a pessoa que tem aquilo que deseja. Quando faz isso, você colapsa a onda quântica, a realidade começa a se formar no plano físico. Como fazer seu diário da Lei da Atração? Você vai precisar de um diário ou caderno comum, de preferência novo. Você vai escrever sua vida dos sonhos nele, então tem que ser novo. Se você tem o hábito de escrever o que acontece no seu dia em um diário, vai ser fácil fazer. Exemplo, se o objetivo é ter uma moto, faça o seguinte, no final do dia escreva o passo a passo que fez com sua moto conte os lugares por onde andou com ela, onde foi, seja original e conte sua própria experiência. Escreva com detalhes, os amigos que viu na rua, a cor da moto, a marca dela. Quanto mais detalhes melhor. É simples fazer, crie uma fantasia onde você tem tudo o que deseja, e anote tudo no diário. Não precisa repetir sempre as mesmas coisas todos os dias, mais uma vez deve ser original, afinal é um diário. Exemplo, se os sonhos é ter uma determinada moto, a moto deve ser o foco da sua história. Conte histórias diferentes tendo como foco a moto que deseja atrair. Você não faz ideia de como isso tem poder de atrair qualquer coisa que deseja. Sabe por que funciona? Por que com o passar dos dias sua vibração vai mudar e se tornar igual a vibração do seu desejo? Escreva a noite como foi seu dia vivendo o sonho realizado. Apenas faça, é algo muito simples, seu trabalho é o mais fácil, só escrever o diário da lei da atração. Capítulo 12 Reprograme seu subconsciente em 21 dias A técnica dos 21 dias de reprogramação é extremamente eficaz e você vai saber porquê. Nós humanos somos guiados por nossas crenças. Desde que nascemos mais precisamente a partir dos 6 anos de idade começa-se formar a base do subconsciente de uma criança. Esse é o momento crucial na vida da criança porque dependendo das crenças que ela absorver nessa idade, sua vida quando adulto pode ser de sucesso ou fracasso. Normalmente a base de uma crença de uma criança é formada ouvindo seus pais, tios e amigos próximos da família. Exemplo, se ela cresceu ouvindo que ganhar dinheiro é difícil, provavelmente quando crescer vai ter dificuldades para ganhar dinheiro. Isso acontece por causa das vibrações que ela vai emitir durante toda a sua vida. Como você já deve saber, tudo no universo tem um código vibratório. Cada coisa ou pensamento emite uma onda de vibração. Isso é ciência comprovada, seu cérebro está emitindo uma vibração nesse momento. Essas vibrações tendem a encontrar uma vibração semelhante e a atrair de volta. Portanto se cresceu achando que ganhar dinheiro é difícil, essa é a vibração que está emitindo agora, ela está atraindo outra onda semelhante para você. Ou seja, dificuldades para ganhar dinheiro, essa é sua crença interna, por mais que você não pense assim, isso pode estar gravado a nível subconsciente. Somente com uma reprogramação mental irá conseguir substituir essa velha crença para um novo paradigma. Mas como fazer essa reprogramação? É muito simples de fazer, está comprovado cientificamente que novas ideias e crenças precisam de 21 dias para ficar gravado no subconsciente. Isso quer dizer que pode remover qualquer crença que possa estar te impedindo de atrair seu desejo. Quando conseguir mudar uma crença negativa substituindo por uma nova positiva, você vai emitir uma nova frequecia vibracional. Essa frequência vai encontrar outra semelhante e voltar para você. Essa técnica de 21 dias de reprogramação deve ser feita ininterrupta por 21 dias. Se caso falhar um dia deve começar do início novamente. Se a sua dificuldade é ganhar dinheiro faça o seguinte, faça afirmações positivas a respeito do dinheiro como, Tudo que eu faço dá certo. Eu conquisto tudo o que quero, eu gosto de ganhar dinheiro, o dinheiro é uma coisa boa. Eu ganho cada vez mais dinheiro, eu sou próspero. Ganhar dinheiro é fácil. O dinheiro vem para mim em abundância, tente criar suas próprias palavras positivas. Faça no mínimo por 21 dias, esse tempo é fundamental para reprogramar uma nova crença no subconsciente. Após o termino do exercício de 21 dias, seu subconsciente já tem uma nova reprogramação mental. Você terá um novo código vibracional emitindo ondas. Essa vibração vai encontrar outra semelhante. Nesse ponto, pouco importa se você acredita ou não na lei da atração, o que vai atrair seus desejos é essa nova vibração que está emitindo. Essa técnica é poderosa porque querendo ou não uma vez reprogramado um novo paradigma, você vai atrair tudo o que está em sintonia com ele. Soltar o desejo Outro detalhe importante Não se apegue ao que quer atrair, o apego afasta qualquer chance de atração do seu desejo. Não fique pensando no que quer atrair o tempo todo. O átomo quântico leva um tempo para sair do ponto A para o ponto B. Se ficar ansioso o tempo inteiro esperando acontecer o que quer atrair, isso não vira para você. Por que não dá tempo para a onda quântica sair de um lugar para o outro? Toda vez que tem ansiedade, ela volta para o estado inicial. Portanto, é muito importante soltar seu desejo e não ficar pensando nele o tempo inteiro. Faça as afirmações e siga com sua vida normalmente. Já reparou que quando você quer muito uma coisa ela não acontece? Ou demora a acontecer? Isso é o efeito Zenão paralisando a lei da atração. Se você ficar olhando o leite ferver ele demora mais tempo, mas, se virar as costas ele ferve rapidamente. Faça o teste para ver como acontece. Essa dica é muito valiosa, apenas faça e ver os resultados acontecerem. Funciona 100% das vezes quando aplicado do jeito certo. Capítulo 13 A melhor reprogramação mental de todas Faça e tenha boas surpresas nos próximos dias. Fazer uma reprogramação mental é a coisa mais importante para se ter sucesso em qualquer área da vida. Muitas pessoas simplesmente não conseguem alcançar nada na vida porque suas crenças são contrárias a seus objetivos. O sucesso não acontece por acaso, aquilo que você acredita e pode alcançar você consegue com os que está. Acreditar conscientemente que pode é uma coisa, acreditar inconsciente é outra coisa. Muitas pessoas não sabem, mas o que somos hoje, 90% foi programado na infância. Os filhos herdam dos pais as suas crenças e costumes. Se cresceu em um lar onde tinha muitas dificuldades financeiras, talvez ouviu seus pais dizerem muitas vezes que ganhar dinheiro é difícil. Isso pode ter se tornado uma crença interna no seu subconsciente. E por mais que você diga que ganhar dinheiro é fácil, aí dentro tem uma informação dizendo coisas ao contrário. É por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade para ganhar dinheiro, enquanto outros parecem que ganham sem fazer muito esforço. O conceito da lei da atração sobre vibrações Segundo a lei da atração, toda a nossa realidade à nossa volta foi criada por nós mesmo. Sua casa, seu relacionamento, o emprego, enfim é tudo o mesmo. Tudo isso você atraiu de alguma forma e está vivenciando agora. Cada coisa vibra, e as vibrações semelhantes são atraídas umas às outras. Portanto não tem como conseguir ganhar muito dinheiro se suas crenças estão vibrando na escassez. Suas vibrações são diferentes da vibração que precisa ter para atrair dinheiro, é simples assim. É aí que entra a reprogramação mental, você pode reprogramar sua mente para atrair tudo o que desejar. Você pode vibrar na mesma frequência dos seus desejos apenas mudando o seu modo de pensar a respeito. Para mudar uma crença é preciso afirmar positivamente o contrário. Exemplo, se passou boa parte da vida acreditando que ganhar dinheiro é difícil, é preciso afirmar que ganhar dinheiro é fácil. Fazer isso parece fácil, mas não é, não é simplesmente afirmar, tem que acreditar que isso é verdade mesmo. Tem que convencer o subconsciente que ganhar dinheiro é fácil. Fazer afirmações positivas é a melhor forma de reprogramar sua mente. O grande problema é que essas afirmações são feitas enquanto estamos acordados. Durante o dia estamos em alerta total, quem manda é o consciente. Por mais que afirme que ganhar dinheiro é fácil, seu consciente sabe que isso é uma mentira porque você não tem muito dinheiro. Então acontece um conflito entre as duas mentes, a consciente e subconsciente. Para resolver isso existe uma técnica eficaz para reprogramar sua mente sem conflitos. A melhor técnica de todos os tempos para reprogramar sua mente O melhor momento para fazer o processo de reprogramação mental é durante o sono. Durante o sono sua mente está no estado alfa. Esse estado é propício para assimilar novas afirmações. Mas, o grande problema é, como fazer afirmações se não estamos conscientes para fazer? Simples, isso pode ser feito através de áudios com sua voz fazendo as afirmações positivas. Você deve gravar um áudio através de um celular ou outro gravador qualquer e ouvir enquanto dorme. Faça o seguinte, grave suas afirmações sobre o que quer concusitar, afirmando o que já tem. Tem que afirmar que já tem o que deseja não se preocupe como isso virá para você apenas faça isso. Tem que ser sua voz no áudio, nada de pegar áudio de outra pessoa. Deve ouvir o áudio por no mínimo 21 dias, esse tempo é essencial para as novas informações fiquem gravadas no seu subconsciente. Pode ouvir com um fone de ouvido ou som ambiente. Grave suas afirmações e repita pelo menos umas três vezes para o áudio ficar longo e dar tempo para você dormir. Não vai adiantar se ouvir acordado, é preciso estar dormindo enquanto escuta suas afirmações. Se possível coloque um áudio de fundo, com barulho de água, som de cachoeira no começo. E depois de uns 30 minutos coloque o áudio com suas afirmações. Dessa foram vai dormir antes de começar suas afirmações, quando começar a ouvir seu subconsciente já vai estar pronto para receber as informações. O melhor de tudo é que não vai ter o consciente dizendo que isso é mentira porque ele vai estar inativo. Durante o sono só seu subconsciente permanece acordado, ele nunca dorme. Ele que te levanta no outro dia e faz você respirar durante o sono. Essa estratégia para mudar suas vibrações é a melhor que existe, faça isso e depois conte o que aconteceu com você nas próximas semanas. Parece simples, mas essa técnica vai mudar sua vida, suas vibrações. Se tornará outra pessoa, coisas que normalmente não acontecem com você, vão começar a acontecer. Você tem o poder de mudar seu mundo à sua volta. Considerações finais Siga o plano de ação A ciência já comprovou que tudo no universo é feito de energia, e energia vibra o tempo todo, portanto tudo vibra em uma frequência de ondas. Há algum tempo atrás foi feito um teste para saber se os pensamentos humanos têm alguma vibração. O resultado foi surpreendente, porque não só foi possível ver que de fato nossos pensamentos vibram, Mas também foi possível saber que cada pensamento tem uma frequência diferente. Assim como as estações de rádio e televisão também têm. As músicas que ouvimos e programas que assistimos estão viajando em uma frequência única até chegar à nossa casa. Cada coisa no universo também tem a sua frequência vibracional, o dinheiro, a casa, o emprego etc. É por isso que é tão importante visualizar seu desejo e sentir como que se ele já fosse verdade. Isso vai fazer você vibrar na frequência do seu desejo. E quando isso acontece, a lei da atração funciona 100% das vezes. Tudo que existe é energia. Mentalize na frequência do seu desejo e inevitavelmente essa realidade vira para você. Isso não tem nada a ver com filosofia, é física. Albert Einstein Fim